E aí rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês no canal aqui Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal E mais um vídeo no canal da moção, o meu canal né Mais aqui na moção maromba Meu parceiro letrado tá aqui ó, bora letrado Cadê? Vem aqui, se é anão Ô, mas na história do rato aí, quem pegou rato, quem não pegou Eu peguei, se é rato Pra nem passar a mão na tua cabeça, gente Não, é por causa que eu tô com aplique Ei, tu tá sabendo que ela tá de quase 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 Ei, peraí, tá sabendo que ela tá de quase 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 com o Lorde Que Lorde, menina? É, ela tá pegando o Lorde, rapazi Que adito não, mano Dei um beijo no Lorde, ela Ela? Sim, dei um beijo no Lorde Ela tá de novelinha com o Lorde Não acredito não Tá Desgraçada Ela acendeu uma malvada, fazendo um neguinho Tá de safadeza, rapaz Foi uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Que eu falei no vídeo anterior Que eu tava procurando o cara que parece demais Que me sequer, cara Porra, velho Parece demais Quando eu vi ele Ah, mas não, cara Você tava falando de vida, né? Não, cara Mas é porque eu gosto de tudo e mais Mas eu tava falando de mim no vídeo Não, eu tô falando de um rapaz ali Que parece de Marco e o Kevin, mano Quando eu vi ele, eu congelei Caramba E aí, senhor? Ah, não Eu vi que você tava fazendo lá de baixo É E o show seu? Quando é que eu vou no show seu? Quero ir Quando você quiser Falar nisso Tem um Ele tá com a câmera bem assim Só porque eu sou pequeno Tem um Tem um show Depois de amanhã sábado Lá no Paraguai Como é que faz? O que? Falta só Quase tu querete E aí? Eu quero Como é que faz? Dá pra ir? Tá E a passagem? Qual foi? E a passagem? Como é que faz? Minha amiga Que é meu parceiro O que é que ele vai fazer agora? Entra no vídeo Me dá um abraço Pode esperar Pula a entrada Dá uma Pula a entrada Dá um abraço Alguém Rapaz O mundo tem que tá acabando Tem que tá te sonando Vem fora Fala pra rapaziada Que é a coisa que eu dou mais raiva Que eu faço A gente é mais lente leitado Pula a entrada Caramba Que felicidade Eu não sabia dessa Tropa do leitado É lente pra todo mundo Comenta lá rapaziada Pode comentar lá Eu quero ver todo mundo Comentando no canal do leitado Tropa do leitado Leitado Eu tô metido nele E aí mano? Como é que faz pra nós ir? Arruma tua mala E a passagem? O cara Eu arrumo pra tu Pronto Arruma que nós vai Aí é de busão? De busão Mas é 10 anos Você é de boa 10 horas é perto Porra Vai eu e tu Cara Bora Fechou então Eu pedi a Isa Já Ele Usou Vai Esqueça Só Quero ver Bora simbora Tem um show lá Que me se dane Esqueça Não pode se apaixonar Simbora Simbora Fala com a Isa Depois nós dá um salve nela Pronto Fala com ela pra nós ir Agora eu vou mostrar o cara Que é a copia do Kevin Pelo amor de Deus Rapaz É nóis Eu me assustei quando eu te vi Cara a primeira vez Ajeita o boné Ajeita o boné Vai Ajeita o boné Dá um sorrisão aí Porra véi Tu é a copia do cara Irmô Alguém pulou a cerca Nessa história aí Tá errado Alguém pulou a cerca Porra véi Não falar pra você Eu se assustei quando eu te vi É sim Todo mundo se assusta Não tu chegou ali pra apertar minha mão Porque eu nunca tinha te visto Tu chegou ali pra apertar minha mão Eu congelei Você reparou Já ficou tremendo Você ficou com a mão estendida Porque olha lá Eu sou paralisada Pra você Não vale um real isso aqui Cara Isso é lá do Paraguai Não vale um real Dois mil Dois mil Dois mil Guaranis Não vale um real isso aqui É Oh caramba Tu parou demais Não tem uma vez Que tu vem aqui Ah Esquete 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 Acordou Já acorda Tá tarde Porra véi Tu parou demais É incrível Cara Eu nunca tinha visto Essas ideias não Só tinha visto em filme Esse negócio de sósia Eu só tinha visto Na série lá do Flash Se liga Sério A celular do Flash Você já assistiu Já já Tem sósia do Flash E tal Em outro mundo E eu não acreditava nisso Porra Agora eu te vi Cara Fiquei sem reação É assim mesmo Porra Não parece demais E aí amiga Tudo bom? Um beijinho Oi Eu me assustei Quando eu vi ele Tá Tudo bom? É Não, nunca vi não Prazer Nunca mais feliz Eu me assustei Quando eu vi ele Não foi não? Fala aí A mulher na escada ali Acho que foi esse dia Porque já voltou assim E a primeira vez que eu vi ele Pessoalmente Quando eu olhei Eu me assustei Fala É demais Fiquei paralisado Ele estendeu a mão aqui Fiquei olhando assim pra ele Eu olhei pra pintura ali Olhei pra ele Eu fiquei com um aperto no coração Juro a você Eu pensei que era um ataque Sério mesmo Ih rapaz Que é isso aí Eu te vi tudo de quase 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 Contra a menina ali Nunca na galáxia Como é que é? Eu acabei de falar isso aí pra ele Ele tá te chamando Tu falou o que? Tu falou o que? Que ele não vale nada Por que? Que ele não vale Agora assim Eu valo 10 reais Agora se ele não vale Eu valo Tá nervosa não Aí é passado E essa carninha Que que tá preparando É você? É pra minha dieta Pra nós? Minha dieta Pra nós? Essa é pra dieta Gente Essa é pra dieta dela Gente Não pode mexer Oi? Fazer o que? Papel Papel gente? Tem aí Tem papel aí Mário Caralho Ô Renan Você vai conversar com ela Essa ideia Viu? Eu vou Paraguai Eu vou dar uma voltinha No Paraguai Vou dar uma voltinha Ô Renan Você vai falar com ela Você vai desenrolar Isso aí com ela Eu não Tu vai soltar o papo É eu vou soltar o papo Mas vai lá Você é o tal do Que é o tal Do Facebook? Não sou o Facebook O Facebook tá abandonado Onde eu for Eu vou te levar comigo É isso aí Eu vou comer farinha com terra Vou comer lasanha Não, pai O que tiver O que tiver eu como Não tem frescura com nada não Só vai ter cu Então eu vou te blocar também Se tiver bolacha Só vai ter ele lá Ó Só vai ter tu lá Do meu lado Então hoje vai ser o TIPAN Negativo Se tiver bolacha com água Eu vou comer bolacha com água Não tem frescura não E não Se tiver codorna Não, nada de codorna Vai falar que tu codorna rápido Boa É codorna do cucarrago não É E o seu E o seu é leitado O seu é leitado Leitado Ovo de codorna? Nada de ovo de codorna O que é codorna? O que é o seu? Fizeram a enquete Aí o cu Codorna Oi, codorna E o seu? Como é que é? Joel, vem de teus ovos Vick Vick, boa Que nome bonito Me apresentar aqui com você Você conhece o Joel? Você é lindo Meu cara, que beijão Você conhece o Joel? Não O que vem de teus ovos lá? Joel do ovo Isso aqui é não, mano É o da Oregão, né? Oi? Sim, da internet? É Sei quem é sim Eu não quero conversa com ele Ah, vai lá, besta fera Cadê? Ô, rapaziada Cezinho, mano Cara, porra, velho Parece demais, mano Com o Kevin Eu me assustei com ele Não vou mentir E eu vou dar uma voltinha, pai Eu vou sair daqui Vou lá pro Paraguai Conhecer o Paraguai Vou pra fronteira, mano Caramba Sem acreditar, rapaziada Não, ô, mas É isso aí, rapaziada Quem gostou do vídeo Deixe o like Curte, comenta Compartilha E até a próxima Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau